Durante a crise, a banca tinha inúmeros imóveis para venda, em especial de habitação. Atualmente, a tendência é outra, já que predominam os espaços de comércio e serviços. Temos imóveis da banca a nível nacional, que podem não existir, sendo que as grandes cidades têm menos habitacional e muito mais imóveis não habitacionais, nomeadamente escritórios, armazéns. Diria que neste momento nós teremos 75% não habitacional e 25% habitacional. Estamos a assistir a passagem de imóveis de serviços e de armazéns a habitacional, que é onde se sente maior falta. Assistimos também a uma compra de carteiras por grandes investidores, que compram por junto e depois os colocam no mercado para vender. Este é um produto que está maioritariamente a ser adquirido por grandes investidores.